Música Desculpa o segurança aqui ó, eu te dou brincadeira A gente tenta pegar representantes dos mais diversos estados E com isso a gente vai tentando garimpar nesses estados O que há de melhor para trazer para o festival A gente acabou de tocar aqui no Calango Festival do Mato Grosso do Sul em Cuiabá Mato Grosso Mato Grosso, desculpa Alô, som Quer que eu fale alguma coisa? Quando eu dei por mim eu já não tinha quase nada Daquilo que eu sentia pela minha empregada Uma oportunidade muito boa, a primeira vez que a gente vem para essas plagas de cá Estamos nos divertindo as pencas E muito interessante esse negócio de tocar com pessoas muito mais novas que nós Música A gente acabou de tocar no festival Calango e foi incrível assim, o pessoal respondeu bem bacana Isso não faz a gente se sentir mais jovem, faz a gente se sentir na verdade mais cansado ainda Música E a gente fica muito contente de estar se reinserindo em festivais por todo o país Música Nós somos o Macaco Bong daqui de Cuiabá Somos também um dos organizadores do festival Calango O lance é continuar os trabalhos aqui para que a gente consiga desenvolver essas ações E levar toda essa ideia do Circuito Fora do Eixo para outros estados Música A equipe do Calango vem rodando o país, participando de vários festivais Para conseguir estar fazendo essas coberturas em loco E fazer essas escolhas em loco Para trazer o que há de melhor hoje nessa nova cara da música brasileira Oi, nós somos o La Pupunha Música Música A gente está no festival Calango pela primeira vez Qual foi a emoção de tocar no Calango? A gente acabou de tocar lá e a galera dançando, qual é a história? Cara, eu quase chorando aqui Música Música E você, meu jovem da barba? Pô, a gente não tinha tocado ainda aqui E foi surpreendente, foi melhor do que a gente esperava e tal, realmente Música 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 Fala galera, eu sou o Hélio do Vanguard A gente é uma banda de Cuiabá e a gente acabou de sair do palco aqui do Festival Calango Uma coisa extraordinária, vários shows memoráveis aí Pronto, eu falo assim, vocês vão ter que cortar, entendeu? Eu dou uma respirada, falo, ele está filmando tudo, velho Música Música A gente tem feito uma turnê pelo Nordeste, então rolou muita coisa importante para a banda E hoje a gente está voltando para um show desse Música Melhor é impossível, sabe? Você voltar para a sua terra, saudades de casa, dos amigos E ainda voltar fazendo um show desse E ainda voltar fazendo um show desse, quente, apaixonado, como eu acho que todos os shows deviam ser Música 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 Música